Galera, o negócio é o seguinte, esse vídeo de hoje, mano, é um vídeo diferente do que eu costumo abrir aqui no canal, né? Geralmente eu sempre tenho o meu bordão. E aí, seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, só que hoje, mano, eu tava pensando aqui na seguinte coisa. Eu acabei de fazer um treino aqui na academia e como vocês já viram num vídeo anterior, eu fiz esse treino junto com a personal que a gente conheceu no vídeo lá fazendo um Uber com o meu carro. E galera, foi um treino da hora, assim, a gente treinou aqui, levantou bastante peso, tô sentindo, assim, uma boa disposição no corpo, tá ligado? E eu notei aqui, galera, que a personal, mano, ela ia vazar de Uber pra casa dela. E eu pensei aqui comigo, mano, eu pensei em chamar ela pra comer alguma coisa, de repente dar uma carona pra ela, tipo assim, de boa, tá ligado? Porque ela foi uma pessoa muito legal, foi uma pessoa muito humilde até agora, pelo que eu conheci. E eu vi que ela tava saindo ali e eu pensei, galera, em chamar ela pra sair, pra comer alguma coisa, pra sair, sabe? Então eu não vou nem pedir dessa vez pra vocês me deixar a opinião ser assim ou não. Dessa vez eu vou arriscar por conta própria, eu vou colocar a câmera ali, ou então eu vou com a câmera na mão mesmo, tá ligado? Eu vi que ela tá por ali esperando um Uber, pedindo um Uber, e eu vou chegar ali agora e vou chamar ela pra gente sair. E eu dou uma carona pra ela, não sei se ela vai aceitar, vamos tentar, né? Tentar, não custa nada, não mata nada. Então, ó, deixa o like aí nesse vídeo. Vamos encostar ali agora, vamos falar com ela, vamos tentar ver se ela aceita, tá ligado? E comer um negócio, se ela aceita uma carona, eu não sei. Eu vou oferecer assim, na humildade, né, rapaziada? Vamos chamar bem na moralzinha assim, sem intenções maliciosas. É uma pessoa gente boa, então vamos ali, vamos ver o que ela fala, mano, na hora que eu chamar ela pra gente sair pra comer alguma coisa, agora, tá ligado? Logo após esse treino que a gente teve. Andressa, o que você tá fazendo aí? Eu tô esperando o Uber. Você tá esperando o Uber? Eu tô pedindo aqui. Eu vi que você não foi embora, mas o que aconteceu? Não, porque eu tô esperando, acho que daqui a pouco chega, é que tá meio difícil, sabe? Sabe quando você tá pedindo a corrida e tá encontrando o motorista? Mas eu acho que daqui a pouco aparece o Uber. E aí, você acha que eu treinei certinho? Treinou, treinou super bem, mãe. Sério? Mas não sei. Porque, nossa, o meu cansa, né? O meu cansa, passa bastante. Nossa, o negócio cansa, hein? Ainda mais primeiro dia, fazia tempo pra você não treinar, não é? Pode ser que amanhã você fique meio dolorido, mas é normal. Se você quiser eu te dou uma carona. Meu, você tá pensando aqui, você já comeu? Ainda não. Se você quiser comer um, nossa, você te dá uma carona, então eu te gravo. É, pode ser que amanhã. Foi da hora, treinei, não gravou hoje, tá? Pode ser, pelo menos eu economizo o Uber. Eu pago um dog, eu pago um dog, entendeu? Pode ser então, eu vou comer dogão. Sério? Então vamos. Posso gravar então? Ah, então eu já tô gravando. Ah, não acredito. Ah, então eu falei assim, eu vou gravar pra ver, né? Tipo, eu vou ter escondido pra gravar. Ah, entendi. Eu falei aqui que eu vi que você tava aqui, meu, e tipo, falei, vê aí, vou chamar ela pra comer. E dá uma carona pra ela, tadinha, que ela vai de Uber. O que aconteceu com a PCX? Então, minha irmã tá usando a PCX, ela já vai precisar ir de Uber. Ah, entendi. Não, mas então você aceitar de boa? Sim, é bom que já enche o bucho. Bom comendo o negócio, então? Bom comendo o negócio. Meu, eu tô com fome, esse treino aí deu fome. Beleza, então. Eu não achei que ia dar fome desse jeito, não. Não, não, um pouquinho de fome mesmo. Deu muita fome, tipo, muita mesmo, sabe? Eu acho que eu comi um boi inteiro agora, hein, se deixar assim. Então, então é o lanche mesmo, já perde o x-tu depois do bucho. De um boizão inteiro. Então tá bom, vamos. Vamos. Já que é o aniversário dela também hoje, já vou desejar o parabéns pra ela de novo aqui nesse vídeo. Essa personal aqui, gente boa, incrível. Eu vou pagar até o lanche pra você então. Já que você... Fechou, então. Já que é seu aniversário, você aceitou a carona. Não, mas pelo aniversário, né? Então vamos lá, Andressa. Então vamos. Vamos lá, porque ó, já tá de noite, galera. Como a academia fechou aqui, talvez seja um pouco perigoso, tipo, ficar por aqui, sabe? Então vamos lá que eu te dou uma carona então. Então vamos comer. Já vou passar ali e vamos ver se nós se encontram um dogão, tá ligado? Eu sei que ó, a cidade, mano, tá meio parada, né? Por conta aí da pandemia. Mas eu tenho que achar um lugar pra nós comer, né, mano? Eu vou achar um lugar pra nós comer porque ela aceitou minha carona, aceitou ir comer um lanche comigo. Algum lugar tem, mano. Algum lugar vai ter. Bora lá então. Meu Deus do céu, tá uma bagunça isso aqui. Mas aí, não repara a bagunça, viu? Vou gastar. Tá meio bagunçada aqui. Não de boa, pode ser cegada. Baseada, vamos ver o que nós vai comer aqui agora. Ó, estamos numa lanchonete aqui na frente. Você acha que você prefere o quê? Um lanche ou um rango? O que você acha que é melhor? Um lanche. Porque é meu aniversário e eu mereço comer um lanche. Um lanchinho? Sim, um lanchinho. Não, então tá. E um docinho de sobremesa, né? Sim, um doce. Não, beleza. Rapaziada, então vamos comer aqui, né, mano? Eu fiquei feliz, sabia que você aceitou o meu público? Eu fiquei meio assim, falei, meu, ela tá ali esperando o Uber. E tipo assim, eu acho que ela não vai aceitar minha carona e nem querer ir comer um lanche comigo, sabe? Eu acho. Ih, ela aceitou, mano. Não sei. Então, ó... Quem recusa a comida? Não, comida é complicado, né? Comida não pode, sagrada. Comida é um negócio assim que não se pode... Não se pode recusar, gente. Então, vamos comer aqui, ó. Ó, faltou essa lanchonete aqui de Londrina pra patrocinar nós, no dog, né? Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe, é verdade? Já comeu uns lanches de graça. Uns lanchinhos na faixa, né? Aí dá pra vir toda semana. É sempre bem-vindo, né? Se quiser mandar um lanche pra nós, mano, dá um salve aí, já manda uns lanche pra nós, que nós tá precisando, hein? Vamos lá, seja bem-vindo. É, rapaziada, ó, entramos aqui. André se for ali no banheiro, tá ligado? E eu peço uma coisa pra vocês, né? Que com vergonha, chama ela pra sair, tá ligado? Tipo, eu só consigo falar isso aqui agora. Não sei, ela tá do lado. Porque se ela estiver do lado, mano, eu fico com muita vergonha, galera. Eu sei que assim, vamos comer aqui agora, porque eu tô com fome, tá ligado? Eu tô com uma academia, mano. É um bagulho que dá fome. E na hora que ela voltar ali do banheiro, a gente escolhe aqui o que que nós vai comer. Eu não sei, hein? O que que nós vai comer, tá ligado? Eu sei que tem várias coisas aqui, mano. Tem uns lanches, tá ligado? Tem uns lanches. Eu quero saber se tem alguma coisinha doce aqui, tá ligado? Não sei, sabe? Tem alguma coisinha doce aqui pra sobremesa. Eu vou pedir uma vela de aniversário. Será que tem uma vela de aniversário pra ela? É, aniversário dela. Quem sabe ela consegue uma velinha pra ela, né? Acho que ela ia ficar com um pouco de vergonha. Ai, caramba. Oi. Oi, gente. É legal ver ela dando risada, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Ela tá com vergonha? Ela tá com vergonha disso? Vou parar de falar do sorriso dela. Mas é sério, você deu um sorrisão? Ai, valeu, obrigada. Olha lá. É, obrigada. Ela é muito feliz, né, gente? Ó, chegou a primeira parte aqui. Tá ligado? Aqui eu pedi uma coquinha, né? Isso aqui, ó, água com gás. Isso aqui é coisa de quem bate forte, viu? Sim. Porque geralmente quem toma água com gás é porque, tipo assim, quer comer mais, sabe? E, ó, já chegou até o cardápio aqui, né? Que nós pedimos um lanchinho cada um, né? Dois dogs e frango pra nós. E tem uma sobremesa diferenciada, né? Bem diferente. Um dog, um hot dog de chocolate? Isso, um hot dog doce. Gente, deve ser bom, hein? Fala aí, olha só que... Meu Deus, eu chamo ela pra sair, rapaziada, depois do treino e levo ela pra comer um dogão, né, mano? Só eu mesmo, né? O que é louco da cabeça, viu? Maravilhoso, né, gente? Não é? Então... Olha aí, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Obrigada. Olha. Ô, Andressa, olha esse queijo, Andressa. Gente, olha o lanchão. Realmente, a gente vai bater o lanchão agora. Olha isso aqui, ó. Olha só o tamanho desse... Gente... Hum... Isso aqui agora é a hora da verdade. Tem até um molhinho aqui. A melhor parte. Olha o doce aqui, ó. Olha o hot dog doce, ó. Gente, olha esse hot dog doce. Isso é de sobremesa? Isso é de sobremesa. Então... Que delícia. Que delícia. A super chocolate dentro. Olha, tem até um recadinho aqui, lê pra nós. Seja um abacaxi. Fique dentro de uma coroa e seja doce por dentro. Ai, que legal. Gostei também, hein? Recadinho, gostei. Bom, agora, mano, vamos comer. Agora é a hora. Eu filmo você derrubando a malnese aí ou não? Ah, isso aqui tá. Aquela mordida que escorre a malnese pra todo lado. Que ninguém gosta de que aparece no vídeo, sabe? Gente, vou tirar o bilhetinho aqui e vou deixar de lado. O meu frango duplo. Não sei qual que é. Ah, eu acho que esse aqui é o seu mesmo que eu pedi. Será que é esse? É, porque deve ser. Gente, é a hora da verdade. Gente, eu assisti o mesmo. Vamos ver, rapaziada, se ela bate forte ou não, mano. Pela mordida. Ela bate forte. Ela bate forte, hein? Ih, será que bato forte, rapaziada? Eu vou mandar esse lanchão aqui agora. Pai, minha Deus. Tá vendo? Muito bom. Muito, muito bom. Tá mandando a ver aí? Sim, quase acabando, ó. Tá bom? Eu acho que eu já vou pro doce já, hein? Eu vou te acompanhar, então. Se eu vou comer esse último pedaço, agora eu vou comer o doce. Ó, o docinho tá aqui, rapaziada. Ó, que legal, mano. Não sei se é bom, galera. Não sei, rapaziada. Vamos ver. Olha lá. Hum, nossa, tá com a carinha boa, hein? Estou fazendo tudo, ó. Vamos ver se esse pão vai combinar com o negócio? Vai sim. Tomara, hein? Gente, acho que é chocolate com queijo. Não é queijo, não é? Chocolate com queijo. Não, é chocolate com queijo. Nossa, sério. Gente, parece que tá bom. Vamos ver. Chocolate com queijo é muito bom. Ah, rapaziada, vou pegar o meu aqui também. Vou experimentar. Vai dar uma mordida? Dá uma mordida e fala pra nós o que você achou. Hum, caiu aí, não sei. Meu Deus. Meu Deus. Hum. Gente, é muito bom. É bom? Vale a pena comprar. Nossa, lambicou tudo, hein? Caiu aí na sua bolsa, não foi ou na sua calça? Um pouquinho na bolsa, gente. Na bolsa? Sorte, hein? Sorte foi na bolsa. Calça branca? Nossa, ia cagar a calça. Minha mãe me arrebentou. Galera, vou experimentar esse aqui agora. Olha aí, amiguinho. Fala aí. Hum. Bom, né? Nossa, é bom, né? Top demais. Vou provar, mano. E aí, Bix? Patrocina nóis. Eu gostei, galera. Olha, só é meio feio falar de boca cheia, né? Então, confesso pra vocês, muito bom, mano. Situação, se limpando tudo. E eu tô quase me rastejando aqui. Tanto que eu enchi, mas não aguentei nem comer tudo, galera. Sério, mano. O André, você tá levando até o lanchinho aí, ó. Com certeza, né? A gente tem que levar outra metade que não fome. De madrugada, se der fome, se acordar, você já sabe, né? Sim, gente, tem que colocar a máscara. Entendeu, né? A máscara. Acho que não dá nada, não. Acho que ninguém bate com você, não. Não. É, se alguém falar alguma coisa, eu vou ter que... Vou ter que dar uma força, hein? Colocar, né? Vai que a gente tomou uma hora da saída. Galera, do céu, não comeu aqui, mano. Mas vou falar, hein? Tá frio, hein? Nossa, galera, do céu, esfriou demais, mano. Mano, do céu. Mas, hein, o lanchinho tá aprovado? Tá, tá super aprovado. Aprovado. Gente, uma delícia. Tô até levando a outra metade que você sabe que tem que comer no outro dia, né? Rapaziada, agora eu vou fazer o seguinte. O lanche amanhecido é mais gostoso. Eu vou dar uma carona pra ela, porque, ó, tem as aulas. Amanhã tem as aulas de personal pra fazer. Sim, amanhã tem as aulas de personal pra fazer. E você começa a que horário, assim, mais ou menos, André? Amanhã eu vou acordar às sete. Você começa a sentar o primeiro aluno às oito. Jesus amado. Já me deu sono, já me deu vontade de voltar a dormir quando... Sete horas da manhã. Eu acho que faz tempo que eu não consigo acordar esse horário, hein? Gente, esse frio de moto, eu congelo. Nossa senhora, de moto. Você vai de PCX, né? Vou de PCX, aham. Jesus amado. PCX, muita blusa. Muita blusa, umas quatro blusas. Umas quatro blusas. É, tem que colocar umas quatro, cinco blusas, se não... Você é louco, rapaziada. Andar de moto no frio, mano. É hard, hein, mano. Ainda mais, tipo assim, de manhã, tá ligado? De manhã, parece que é mais frio ainda, né? Sim, misericórdia. Não sei, eu acho que de manhã é mais frio do que de madrugada, do que de noite, assim. Gente, é muito sofrido. Você não acha que, tipo assim, que sete horas da manhã é mais frio do que agora, que já é dez e pouco? Ah, sim, não. Com certeza. Sete horas é bem mais gelada. Ainda mais que você tá deitada, tá lá quentinha, tem que sair... Eu, na vida, todo dia, eu acordo, volto a dormir e perco a hora. Ai, gente, esse vai. Que vida boa, né, gente? Eu quero ir uma vida boa. Não é não, rapaziada. Na empresa, eu entrava nove horas, eu acordava oito e quarenta. Eu entrava às oito, eu acordava sete e quarenta. Daí, o dia que eu me atrasava, eu acordava sete e cinquenta e cinco, né? Daí, eu acordava faltando quatro minutos por hora de entrar no trabalho. E eu tinha que atravessar a cidade de moto. Aí você pensa, às vezes eu montava na moto, galera, que não dava tempo nem de colocar a meia direito. Um pé com a meia, outro sem. Tá vendo? Acordava a segunda hora pra ir trabalhar, acontece isso, né, Mike? Pelo amor. Não, gente, mas acontece mesmo. Tem vezes que eu acordo, assim, na força do ódio. Mas tem, né? Precisa trabalhar. É muito corrida essa rotina de personal, assim? Às vezes é corrida, o dia inteiro de moto, pra lá e pra cá. De uma academia pra outra. Mas é bom, é gostoso, sim, várias academias. Agora você arrumou um aluno louco da cabeça, hein? Sim, aí, o louco da cabeça. Será que eu sou um bom aluno, rapaziada? Vamos descobrir nos próximos episódios. Nos próximos episódios. Porque eu vou falar bem a verdade pra você, gente. Já começou e parou de treinar várias vezes, né, mano? Então, tipo, vamos ver se dessa vez a gente desenrola isso aqui. Estamos chegando aqui já. Tá chegando. Você acha que eu dirijo bem? Dirijo, dirijo bem. Sério, manda real. Não, na real, Dirijo. Não, manda real mesmo. Não, sério, na real mesmo. Sério? De boinha, ó. Nem tá correndo, tá tranquilo. Tô aqui, ó. Tô indo aqui, ó. Tô parando aqui, ó. Porque tem que virar aqui, né? É. Dá pra andar, então, na moto? Eita. Na CB1000? Não vou andar. Aí, rapaziada. Vocês viram que ela já entende que a CB1000 é rápida, né? Aí já até deu uma gaguejadinha, hein? Então, deu uma gaguejadinha. Nunca ninguém morreu andando comigo na CB1000. É, então. Todo mundo sempre terminou vivo. Pode ficar tranquila, né? Tá querendo descontar do treino, né, Mike? Então, esse treino aí vai ter volta, hein? Mas eu não achei ruim, não, o treino, não. Foi top. Ai, que bom. Pode ficar tranquila que eu não vou ter nenhuma vingança amargurada do treino. Ai, graças a Deus. Amargurada, não. Quem sabe de outra forma, assim, uma forma mais tranquila, né? Acho que não é a mesma moeda, né? Sim. Acho que eu podia arrumar um desafio pra ela, galera. Eu tenho que arrumar um desafio pra ela, mano. Que desafio que é esse? Sabe andar de moto? Você tem uma PCX, mas você sabe andar de moto normal? Não, normal não. De carro, você sabe? De carro, eu sei. De carro, você pilota bem? É. Sim, piloto. É, mano mesmo. Faz tempo que eu não dirijo, que eu não tenho calma, né, gente? Eu não tenho como praticar, é só na PCX. Mas é o seguinte, ó, um desafiozinho que dá pra não fazer. Dá pra ensinar você a andar numa moto sem... Uma moto que tem embreagem, né? Aquela anda de PCX. Você é corajosa, hein, Maric? Você confia? Eu confio, pô. Puxa, Mariana, eu confio. Ó, com seu personal aí, você é inteligente, você consegue. Ah, então tá. Tá tentado, né? Vamos ver o que vai sair, gente. O Maric tá muito corajoso. Galera, estamos chegando aqui na casa da Andressa. Eu vou cortar o vídeo aqui, mano, pra não mostrar o endereço dela pra vocês, pra vocês. Não vim aqui na porta da casa dela, né, mano? Senão vocês vão começar a gritar ali, rapaziada. Vocês é louco, mano. Sabia que meus inscritos, uma vez, foi na casa do vizinho errado xingar o vizinho? Ah, você tá de brincadeira. Porque eles achavam que era o vizinho que não gostava de mim, e daí que o vizinho não gostou de mim mesmo? Sério, gente? Mas isso que é inscrito fiel, hein? Isso, cara, é fiel, velho. Isso, cara, é fiel. Galera é louca da cabeça. Louca da cabeça. Total, Andressa. Bom, então vamos deixá-la ali na casa dela ali, e já eu volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês, beleza? Dá um tchauzinho pra galera, hein? Valeu, até mais. Bom, rapaziada, deixamos ela lá na casa dela, chegamos aqui em casa já. E agora é a hora, né, mano, de eu voltar aqui pro meu lar, né? Treinamos, confesso pra vocês, mano, tô cansado, tô quebrado, mano. Tipo, eu não sei não, hein, se ela pegou leve comigo. Será que ela pegou leve, rapaziada? Eu tô bem na dúvida, mano, se ela pegou leve ou se ela pegou pesado. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Por hoje, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado geral aí que tá acompanhando o canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. E eu tenho certeza que em breve a gente vai chegar. Eu não vou desistir, vai chegar em 14, 15, 20 milhões de inscritos aqui nesse canal, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.